Bom dia, bom dia, bom dia, vamos lá rapaziada, ó, vamos bater outro aqui, né, aí, tá bom, aqui, aí vocês sabem como é que é, vamos explicar aqui novamente como é o procedimento aqui, com ele aqui, ó, beleza, aí ó, com a cabeça dele aqui, ó, aí, aqui vocês só sangram, beleza, é que nem eu digo, eu não vou, é, mostrar não que é uma cena muito feia aqui, né, mas agradeço aí que a gente já está assistindo, nós vamos, vamos que vamos, né, nós vamos no fundo ali, poupar o tempo, né, daqui a pouco eu volto aí e mostro o procedimento aí todo, daqui a pouco, daqui a pouco nós volto aí, ver como é que eu vou abrir ele, limpar ele tudo certinho, beleza, até daqui a pouco, voltei, voltei rapaziada aí, abati ele, ó, tá ele aí, no cone aí, beleza, aí, aí, bato ele aí, boa, dia bonito hoje, rapaziada, ó, solzão, vamos lá, né, acendi o fogo, acendi o fogo aqui, vai poupar um pouco de tempo, esperar a água ferver, né, a água ferver aqui, nós, começa a despenar ele, tudo, beleza, beleza, e aí, se dá uma forcinha pra mim aí, me ajudem no canal aí, que eu tô começando agora aí, rapaziada, vamos que vamos, né, aquela forcinha, compartilha aí, escreve, aperta o sininho aí pra não perder nenhum vídeo, agora tá ficando só um, rapaziada, agora, logo logo eu tenho que arrumar mais uns aí, né, tinha cinco, rapaziada, mas graças a Deus, já deu certo, os cinco, já fiz, abati quatro, né, é isso aí, correndo atrás, né, não, vamos que vamos, alguém tá começando, começando a ficar, começando a ferver, começando a fumaçar, é isso aí, rapaziada, vamos que vamos, vamos lá, rapaziada aí, batido já, é, tem que penar ele agora, né, vamos lá, colocar ele aqui, pronto, próximo, pronto, 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 eu tô sozinho rapaz, é mais ruim de eu gravar, de acompanhar aqui na hora que eu levo ali pro caldeirão ali né eu já sei em cima da mesa mesmo aí ó, água quente muitos usam a depenadeira, eu não uso que eu não tenho né rapaziada mas um dia eu consegui um ano, eu não mato muito, eu não abato muito, até que dá pra ir né na mão mesmo quem abate muito frango aí 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 você vai ter um pouco depois por cima, para não ficar... que é isso aí né é muito frango e aí e aí e aí E aí Voltei, rapaziada Que fica bem ali A cadeira não fica ali Vem rapaziada Vou dar uma curtinha aí Vou ver esse canal agora aí Mostrar meu dia a dia aqui Mostrar meu dia a dia O dia da minha família toda, né? Pois é, rapaziada Daqui a pouco Vou voltar com ela Limpinha no jeito E nós abrir ela Cortar ela Beleza? Rapaziada, voltei Aí Do jeito que nós Nós abrir ele agora, né? E aí, rapaziada Do jeito que eu Se vocês puderem Me ajudar aí Agradeço Se inscreve no meu canal aí Começando a escandar agora Como eu disse a vocês Beleza? Vou botar a porta Nesses vídeos aqui Vamos lá Vou botar aqui O pescoço Como eu digo a vocês Sempre nos meus vídeos Eu só abro ele Pelas costas Beleza? Eu acho mais simples também Tem gente que abre por aqui Eu não abro aqui Nunca abri Abri não É? E aí, que nem no começo do vídeo aí Vocês verem aí Como é que eu Abato ele ali, né? No conezinho ali Eu não mostrei Porque É muito forte ali Eu ficava cortando ali Mas Vamos que eu vá Vou abrir ele aqui pra vocês Aqui, ó Aqui é simples Simples, ó Você tem uma forcinha Você só faz isso, ó Dá uma puxadinha ali Beleza? Aqui dentro Eu já tiro o papo dele O papo Basta abaixo Beleza? A garganta Aqui, ó Você tira ela E a mão Eu quero aqui, ó Tá abaixando Puxando Beleza? Sai godinho Ó É até bom É isso Vou dar um golpe de faca aqui Se quiser Ó Deixa eu passar faca assim Quatro O quatro tá tirado Daqui a pouco eu mostro você Como é que eu limpo o filho aqui Tiro o fel Fazer a meio É Chega aqui no cantinho Agora rama aqui no filho Ó Fel Estourar e desgraça tudo Tem que ter muito cuidado aqui Vamos lá Aí, ó Muito simples, rapaziada Fica o refusivo, hein? Torradinho também Bom demais Aqui é uma moela Essa moela aqui A moela é coberta de banho Olha Aí a banho dessa moela Ó Aí a moela é simples também Já expliquei Me vou explicar de novo, ó Expliquei meus ídolos anteriores, ó Você corta ela, ó Tá? Ó Aqui É a comida Que vai pra moela Comida Você tira Abre a piazinha Tira Você lava Aí você faz Aqueles folhinhos aqui Tipo uma piazinha Por cima Não coma com essa piazinha Tira ela Se quiser tirar gordura também Aí Aí Beleza Cortazinho aqui Dos pés Aqui No pescoço Porque tem gente que gosta do pescoço Eu particularmente não gosto Mas Tira o ouvido dele Tira o ouvido, ó Aí Corta aqui Tira a garganta Tá aqui ainda, ó Ó a garganta Aí, ó A garganta Você tira também Agora você lava, né Vamos lavar ele aqui Vou Pouco Dá aqui, rapaziada Aqui, rapaziada É tudo manual Aqui Não tem água Pra nada Tinha, né Mas agora No momento Não É Manual Não é o mesmo Agora, rapaziada Eu vou Arrumar aqui a balança Pra nós Ver o peso Digo, né Se for tudo prontinho aqui Eu volto Pra nós Pesar, beleza Voltei Galera Vamos lá Ó, vamos ter que começar a colher Aqui Bota Figo Pé 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 Moela Beleja Aí Vamos lá, né Tá Pé Pé Pésar Pésar Minha balacinha aqui Eu uso essa Partikulamente Eu uso essa Digitalzinha Espera Serar Serou Vamos lá Deu três quilos, rapaziada Três quilos E cento e quarenta e cinco E é porque o fango mais pequeno que eu tenho aqui, rapaziada É o menor Três quilos Cento e quarenta e cinco Se quiser Vou usar a minha sacolinha Beleza? Agora vou pedir a vocês aí que se inscrevam no meu canal Deixem o seu like Compartilhem para os amigos Fala para os amigos aí que tem o canal aí Beleza? Eu vou estar sempre postando esses vídeos para vocês aí Eu agradeço desde já a presença Se gostou, deixa o gostei aí, beleza? A gente se vê Falou!